Voltando às entrevistas, interessantes como sempre. Família temperando o papo reunida. Exercícios, você viu? Ajudando aqui. Ele já veio pra passar uma boa receita e o exercício. Esse dia eu fui caminhar, caminhei um metro, pisei na língua e tropeguei e caí. Fiz ou não? Na língua. Nossa, tá língua arudão? Tão cansado. Ah, descansado. Tão cansado agora. Sorte que não é de fofoqueiro, né? A Helena Bovolon, a sumidade no assunto diet, light, não em gordite, sem glúteis, sem lactose, sem isso e aquilo. Brilhante como sempre, super receita. Começamos no início do programa pra que você pegue bem a receita, entendeu? Uma receita mais elaborada, agora a gente vai ter continuidade que a melhor parte quer comer. Mais ou menos, gente. Lembrando que ela tem alimentos maravilhosos lá no Vovó Gormir. Você pode acessar o site vovoagormir.com.br. Tem Insta, tem Facebook, vai lá, tem receitas maravilhosas e olha, dá água na boca. Ele não tem como. Ela vem com novidades aí, gente, o tempo todo. Agora ela está fazendo bolo de festa. Sim. Ai, que delícia. Com cake designer, sem glúten. Eu quero saber como você vai dar esse curso. Já tem gente na filha, inclusive, que me falou. Depois do carnaval a gente vai começar. Tá, e você vem aqui pra falar? Tem. Porque vai dar todo mundo gordo e... Ah não, o carnaval emagrece, né? Carnaval também vai precisar. Depende, quem vai pular, quem vai sobar, quem vai ficar só comendo. Quem vai pra praia fazer churrasco e tomando bremo. Ah, na praia eu aproveito pra correr no calçadão, não é? Sim. Eu gosto. Mas quem gosta, que tem gente só vai pra comer. Quem não gosta, come camarão, bebe cerveja e depois a gente conserta vocês. Como é diferente, como as coisas são diferentes. Você vai correndo uma esteira ao ar livre, tá? E você corre, se sente bem e tal. Dentro da cozinha, você deve correr isso ou mais. Caminhando naqueles poucos metros quadrados. O dia inteiro, de noite e de dia. E lógico que você sai acabado, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma é trabalho, a outra é um lazer. Porque correr é um lazer, caminhar é um lazer. Ah, delícia, né? Faz um bem danado. A gente cria gosto, né, Eliana? Que precisa treinar mais, né, bonequinha? Cuida da alimentação. Agora falei, vou começar. A Bá vai pegar no seu pé. A Bárbara Búvolon, que você já conhece. Ela que é personal. Tá caindo tudo, ficando flácido. Ela falou, mãe, vamos levantar. Vamos parar de reclamar, né? Eu tô com 50, eu não posso me queixar. Eu tô com 50, eu tô com 50, eu tô com tira um gataço. Pessoal, olha só. Eu vou recapitular aqui pra vocês, tá? Todos os ingredientes. Então é um quiche de brócolis da vovó Gourmet, sem glúten, tá? A massa vai 300 gramas de farinha de arroz, 3 colheres de sopa ou 45 gramas de fécula de batata, 3 colheres de sopa de farinha de mandioca, tá? A massa equivale a 30 gramas, tá tomando nota? Um ovo, um ovo, 100 gramas de manteiga ghee ou, né, 35 de margarina, sem lactose. É vegetal também que chama ali? Não, é... é... Não é bom explicar o ghee? Vamos, explica o ghee. O ghee é manteiga clarificada. Você vai botar ela em fogo baixo. Eu acho que a sua mão é muito grande pra essa luva. E ela vai criar... não, mas é só pra uma coisa rápida, não tem problema. Ela vai criar uma natinha em cima e você vai retirando. Aí você vai ter a manteiga clarificada, tá? Que é mais ou menos parecida com a manteiga de garrafa. E embaixo tira a caseína? É, então essa natinha que ele falou, essa que fica em cima é a lactose. Depois que ela desce pra você coar, aí a de baixo é a caseína. Então isso você pode fazer em casa mesmo. Dá um pouquinho de trabalho, mas é muito, muito bom. Meia horinha, né, Liz? Desculpa o mal, gente, tá? Tá, meia horinha. Então, gente, vocês conseguem já fazer a manteiga ghee, tá bom? E fica muito mais fácil fazer na sua casa, né, cara? Vocês viram eu desenformando? Façam a mesma coisa, mas bem protegidos. Vira aqui, passa pra lá, entendeu? Não vai ter problema nenhum. Tá, agora continuando a receita aqui, gente, olha. Olha, 70 gramas de creme vegetal sem lactose, tá? 70 gramas de creme vegetal sem lactose. 150 gramas, ou melhor, ml, né, de água. 150 ml de água. Mas a água sempre vai colocando pra ver o ponto. Aos poucos, né? Isso, porque às vezes se colocar tudo, pode ser que fique muito mole. Tá, ou também pode ser o creme de leite sem lactose, né, que tá aqui, né, Liz? Uma colher de sopa de fermento em pó químico, uma colher rasa de chá de sal e aí o recheio. Vai lá no recheio, Liz? Isso, o recheio você coloca brócolis, pode ser duas xícaras, dependendo do tamanho que for fazer a quiche, né? Tá. E uns dois, três dentinhos de alho. Sim, picadinho, né? Isso, picadinho, refoga e coloca. Esse é o mais simples, mas você pode fazer de alho e poró, de espinafre, de abobrinha. De frango também dá? De frango, de atum, de atum, uma delícia. É verdade. De flamengo. Um atum. Vamos provar? Vamos, porque o cheiro tá bom demais, gente. Olha só. Ai, sabe o que faltou aqui? E olha, mostra como fica bem quebradiça ela. Ela fica assim mesmo, tá? Ela chega a soltar o recheio da... Isso. Podia entrar um abençoado agora no estúdio e trazer um cafezinho pra eu comer, pra eu tomar, né? Hum, pra acompanhar. Esse é o seu, né? Que maldade. Começou. Obrigada, Chinef, é muito. Pronto, olhão. Toma. Obrigada. Gente, vamos provar. Você não pode ver coisa verde, pasto, salada, o que ela quer pra cá. Aceita. Hum, ó. É. Crocante, Elin. Sabe o que é que é legal? Se tivesse um queijinho pra quem gosta, não? Não é isso. Delícia. Não, o que é legal é assim... Ah, pra mim tá perfeito. Pra as pessoas entenderem. Quando a gente mexe com outros produtos, dá aquela sensação de que vai ter um sabor diferente. Tá? Você consegue dar o sabor igual. É como se eu estivesse comendo uma quiche normal. Entendeu? É mesmo. Normal, normal pra mim. Tá? Porque geralmente as pessoas falam, ah, mas fica um pouquinho menos sem sabor. Porque a gente não carrega no sal. A gente coloca mais... De jeito nenhum. Mas assim, pelo menos o tom que você deu aqui de sal... A sensação é que tem até queijo. Olha. Tá? É, eu sinto bem a clarinha, assim. Sabe, uma coisa bem leve. Olha, mas a sensação aqui... Nós já somos fantásticos. De sal é perfeito, viu? De sal tá bom? Tá perfeito. É, eu coloco bem pouco sal mesmo porque o sal faz mal, né? A gente sabe que o sal hoje é o grande vilão. Hum, vilões brancos, né? Sim. É açúcar e o sal. Então quanto menos e mais condimentos, mais temperos, ervas, isso que dá sabor, não é chef? A realça, a realça, a comida, né? Sim. Oi, Li. É uma quiche natural, perfeita. Parece que até que tem o queijinho, pelo gratan aqui que ficou. E outra aqui é bom, por exemplo, a pessoa fala assim, ah, emagrece, emagrece, porém, lógico, se você vai comer muito, tudo tem caloria. Tem menos caloria que uma outra quiche tradicional, mas tem caloria. Então eu vou emagrecer? Eu vou porque não tenho trigo, porém, eu tenho que comer menos também, né? Não vou poder comer. Mas eu posso comer uma dessa, não sei, eu tenho muita falta. Quantas fatias ali? Eu posso comer até sozinho, mas é, lógico. Mas isso no almoço, não no café da tarde, nem na ceia. Não, imagina com um chá isso aqui. Ah, pode, não. A tarde você come, pode fazer ela desse tamanho. Um pedaço, né? E você pode comer de lanchinho da tarde. Ah, tá, inteira, né? Mas naquelas forminhas menores. Porque assim, geralmente, dependendo do recheio que você coloque, você vai ter mais ou menos cem, cento e poucas calorias. Por fatia. Não, não dá pena. Ou pela forminha, né? O que que acontece? Quando você precisa de um lanche da tarde, é esse valor de calorias. Sim, cento e poucas. Você sabe aonde isso fica melhor ainda? Hein? No Hyde Park, às cinco da tarde, Pedro. Egg de tea. Se sentado em Londres, como essa partida. Ai, que chique. Li, me leva, me leva. É, vamos lá. Vamos lá. Você comprando a passagem pra nós dois, já não. Vai, então ela te leva. Ah, você já comprou? Opa. Então vamos nós três. Fechado, viu? Li, eu te levo então, tá? Tá bom, tá bom. Vamos lá, que eu vou matar isso. Muito bom. Galera, olha só. A Diana Bovolon é proprietária do Vovó Gourmet, que é uma delícia. A gente lá faz cada receita ali mais que especial. Feli, conta alguma novidade que você tem lá do Vovó Gourmet, que eu sei que todos os dias você apresenta uma novidade pra gente no Facebook, nas redes sociais, pro pessoal de casa em Adeli também, e pra essa linha mais saudável, cuidar do corpo. É, o que que a gente tá lançando esse ano, né? Os bolos, sob encomenda só, né? Bolo de festa. Então você faz aniversário no engorda. É, cake designer, né? Então a gente faz, a pessoa escolhe o tema, ou a gente dá opções, e a gente tá fazendo esse lance bem legal, porque sem glúteos, sem lactose. Isso, faz pra área do cake designer, de sereia. Mas eu vou falar pra você, eu fiz um final do ano, pra um aniversariante, um bolo comum. E de brigadeiro ela quis, só que o nosso é totalmente diferente, mas é bolo de brigadeiro. E aí eu liguei pra saber, porque ela não tem problema algum, ela só queria mais saudável. Ela falou assim, então, ó, delícia. Aí eu falei, ai, muito obrigada, né? Eu falei, porque é muito diferente de um bolo tradicional. A gente tem pra fazer o mais fofinho possível, colocar, deixar cremoso, tudo. Então, ela falou assim, que pelo que ela já comeu, e foi esse o primeiro que ela comeu sem glúteos, ela falou que foi o mais gostoso que ela comeu, de todos. Ah, bom. Eu falei, nossa, eu fiquei assim, sumi feito um bolo. Eu quero saber da minha sobremesa, pro meu restaurante. Eu vou fazer, vou fazer. E eu vou te dar um feedback aí. Light, diet, sem glúteos, sem lactose. Exatamente, sério mesmo, sério mesmo. Até uma pessoa me cobrou isso, tá? E ninguém melhor do que você pra fazer isso. Verdade. Obrigada. E gente, ó, pra vocês que assistem o Ano Tempo no Papo, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu tive o prazer de ir no aniversário do netinho dele, e ela fez assim, docinhos, tudo sem glúten, sem lactose, o bolo, eu vou te falar. E o Anderson é a melhor pessoa pra falar ainda, porque eu já tô adaptada a esse paladar pra mim, realmente a sensação é maravilhosa. Ele falou, ah, não acredito, não. Tem chocolate aqui. Não, tem alguma coisa aqui. Tem leite, tem glúten, não tem, gente. É super saboroso, então percam aí o preconceito. Bovó Gormir, telefone 7 ali. É www.vovoalgormir.com.br e 3207-7793. Eli, você é uma linda, viu? Eu sou só prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Gente, delícia, né? Espera que empurra a companhia e a gente vai pro intervalo rapidinho. Tá chegando o final de semana, tá chegando a nossa despedida, mas não sai daí não, que Tempeira do Papo continue, eu vou com ela a outra casa. Tempeira do Papo. Volta já.